rígido conversando um vídeo aqui pra vocês no que dólar que horas de pulpa aqui no canal vocês mandaram compilado em mano foi acho que foi o próprio canal que mandou aí a melhores vídeos do canal do formiga riroshi youtube pulpi formiga riroshi a gente já assistiu alguns vídeos lá no canal 2 reagindo aos pontos zero lembrando se você não é inscrito no canal reagindo aos pontos zero a gente está lá todos os dias às 6 horas da tarde trazendo vários pulpos curtos lá são muito bons então escreve dois canais muito bom e vocês rirem junto com a gente todos os dias então se inscreve em português dos canais e vamos conferir a compilado de pulpos do formiga em será que tá bom se comprar aqui já deixa o comentário aí o seu like vamos conferir aqui a ver se tá bom 3 2 1 e play e caralho e caralho aí é foda episódio de hoje caralho episódio versão brasileira gostosa brasileira e caralho e caralho a maior elite da 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 elite ele só é boa você não pode sentar onde a gente não tem nenhuma aqui agora não é caralho e caralho e caralho e caralho e caralho e caralho e não lembrava que era assim o vídeo estilo rosinha da porra e essa sua parte que você tem que mostrar mostrar o meu cúcoo você comigo hoje acabou boa sorte sim ó meu nome é cimento e eu sou transfórrica sim vou me matar cacacá e sim vou mamar o tipo e digo mais Eu pensei muito sobre quando esse dia chegaria e como que eu mamaria de algo que pra mim é tão gostoso. Antes de eu ter tomado num cu, eu mamei muito a polícia. Esse vídeo cu é só pra dizer pra vocês que a partir de agora, começa uma contagem regressiva de 24 anos. Para começarmos a nossa verdadeira brincadeira. Você que tá assistindo isso, vai pra um puta que pariu. É, só tô assistindo só, véi. Ui, mesmo nunca mostrando seu cu nos vídeos, o que pra mim é um grande ato de gostoso. Isso é muito fácil se matar. Caralho. Eu digo mais. Eu não tinha visto essa da Raluca, não. Não, eu falei. Ih, caralho. Eu te amo muito. Eu também te amo muito. Parabéns pra você. O gostoso é você. Obrigado. O juiz vai bater. Se não é então pra você. Eu vou chupar sua chuta. Rodrigo, você me deixa tão moletinha. Vizinhanes, vizinhanes, vem! Caralho. O que você tá fazendo, Charles? Tô fazendo conteúdo cidadão. Eu já dei muito ss-s-s-s-s-s-s-s-s. Pois não vai demorar muito pra ser foda. Sabia, ia, vai queria, ia. Pois aposto que ainda consigo dar mais. E eu aposto que não consegue. Tá valendo? Tá valendo, vai lá. Deixa eu ver. Bom, deixa eu ver. Eu tava no número 50. Bom, pra ver como eu sou boazinha, vou tocar uma pra você, Charles. E lá vem Fode muito chavinho Tá bom Você tava pulando com passos pequenininhos E tinha que dar pulos pequenininhos E tinha que dar pulos bem lá assim ó Caralho menor Qual é? Essa foi foda Você destruiu as coxutas de porco da dona Clotilde E agora quem vai comer meu cox? E eu Caralho chavinho Ah mais já Tava bom Ah isso ai a gente viu canal 2 E o que vamos fazer E caralho E essa é uma missão para darmos o cu E ta comendo meu cu Eu lembro dessa parte Eu lembro dessa parte O ano passasse O ano retrasasse O ano re-retrasasse Faz 150 anos que nós estamos tentando comer E os E os E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E E o Minha e o meu a 200 graus mas eu quero que você se você vai ligar para cá e vai perguntar Palmeirinha cadê o fermento Onde que tá o fermento Você tá vendo você tá bom nossa e agora você vai misturar delicadamente vai levar para uma tudo Mas eu quero que você me macete direitinho até o tal porque antes de eu colocar minha cereca no teu pal Eu vou pagar bocate para colocar tudo de uma sombra Que nojo Palmeirinha Se você quiser usar camisinha você pode você fode ou então você pode até colocar sabe o que você pode colocar foguinho no forno Caralho viado tá frenético agora é caralho Mano que isso véi Caralho essa foi longe demais viado Tá porra Caralho Briga comigo senão eu cho cho Que deliço Mano Não é silica eu ju Que deliço Verão a gente mostra Coisa Eu vou comer teu fuão Chegou a hora de comer um contra o outro Caralho 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 Isso é mais pesado do que eu imaginava Caralho 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 carro e eu te dou mano você fala um sincerão que não te incomoda ainda bem que a bia não acabou meu papel eu quero que meu papel você só não sabe assumir né não tem pra aguentar vai continuar dando via um ser uma boi quem não tem você é uma boi quem não perguntei por que eu eu perguntei você é uma louca e você várias vezes então agora cagar pelas contas eu posso fazer o que eu quiser mesmo como que a brilhante a brilhante a brilhante a brilhante a brilhante a brilhante você entendeu debochando de mim porque eu faço programação entendendo só falar eu não entendi aaaah não é papel dos bolsinhos agora entendi tá muito engraçado porque parece realmente que você tá brilhante muito pra ser gay eu tô cagando pra você papo de malu e papo de malu eu tô no final alívio caralho bicho não lembrava que o que que os poupes do formigueiro eu achei tá ligado aquele estilo rosinha tá ligado aquele filho mais pesado tá ligado porque tanto canal que a gente te assiste tá ligado que a gente só lembra de quem é o vídeo depois que a gente vê né mano tipo aquele lá da que eu falei que eu censurei que eu esqueci de censurar no canal 2 eu tive que recuperar né porque eu esqueci de censurar eu lembrei agora que era do Hiroshi mano Biano esse aqui vai esse aqui porra infelizmente para eu ficar seguro né eu tenho que censurar muita coisa aqui mas se você quiser ver aí sem nenhuma censura veja lá no canal formigueiroxi YouTube Pup tá aqui na descrição e veja lá bicho esse YouTube veio ver o que ele colocou ali é perigoso o YouTube tirar do ar então veja lá se você quiser sem nenhuma censura aqui você vai ver minha reação beleza ó espero que tenha curtido aí espero que tenha curtido esse vídeo aí foi bem pesadão aí aquele estilo YouTube R pesado continua me dando vídeo na PC se estima da programação do canal não sempre capricha beleza era um vídeo caprichado como esse em vou deixar outro vídeo aqui eu continuar assistindo e já lá no canal dois que tem vídeo lá novo né todo dia não veja lá que tem um vídeo lá um pouco fez vestiu lá também hoje então tamo junto e tchau